Façam de conta que eu sou agora o loiro azul de vocês Não o anjo azul, o loiro azul Franca e Bahia, gravações Hoje eu lembrei, pensei e gostei de tudo entre nós Desce meu sol, meu céu, mas nada mais me faz feliz Hoje eu lembrei, terceiro Desce que ando meio só Foi tudo que eu sonhei E nada desceu ao meu redor Eu quero ouvir vocês Meu anjo azul Meu anjo azul Meu anjo azul Te coloquei nos meus sonhos Se carrego, seja onde for Você me faz pensar demais Já faço? Meu anjo azul Meu anjo azul Aonde estás? Hoje eu lembrei, pensei e gostei de tudo entre nós É só meu sol, meu céu, mas nada mais me faz sorrir Hoje eu lembrei, sei que ando meio só Foi tudo que eu sonhei E nada desceu ao meu redor Vou cantar Agora eu sei que não vivo sem o teu amor Meu anjo azul Meu anjo azul Hoje eu lembrei, pensei e gostei de tudo entre nós Hoje eu lembrei, pensei e gostei de tudo entre nós Quero ouvir vocês Quero ouvir vocês Quero ouvir vocês Meu anjo azul Meu anjo azul Agora eu sei que não vivo sem o teu amor Meu anjo azul 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 Meu anjo Pink O monstro Meu anjo azul Meu anjo azul Meu anjo azul Não sigo Meu anjo azul Meu anjo azul Doce meu, doce meu Você colocou em minha boca Doce meu, doce meu Despertando essa paixão meu E agora é com você, seu Ferrari Vamos mandar, minha gente O Cente se apaixone Que mata de amor Você tem um brilho no olhar Que me deixa loiro Hipnotizado sem pensar Tô me sentindo louco Você tem sabor de ouve-lã Um gosto refrescante Eu fico pensando em você A todo instante Doce meu, doce meu Você colocou em minha boca Doce meu, doce meu Despertando essa paixão louca Doce meu, doce meu Você colocou em minha boca Doce meu, doce meu Quero me dar todo pra você Te amo tanto que nem sei dizer Como expressar todo esse amor Doce meu, doce meu Doce meu, doce meu Você colocou em minha boca Doce meu, doce meu Despertando essa paixão louca Doce meu, doce meu Você colocou em minha boca Doce meu, doce meu Doce meu, doce meu Despertando essa paixão louca Se liga aí, eu no beijo Doce meu, doce meu Agenor E nossa primeira dama Catiana Um abraço especial no fundo do coração Obrigado pelo convite Esperamos voltar mais vezes Nessa terra linda Com certeza Viu? Amei gente De coração E vocês? Querem a gente de novo? Oh coisa boa Não é brincadeira não Cinco e meia da manhã E essa galera tá aqui Por causa da gente Gente, vocês não tem noção Da felicidade que a gente sente Pros corações apaixonados Com amor Sandro e Monsates Top Love, amando e arroçando Com amor Top Love, amando e arroçando Sandro e Monsates Branco e Bahia, gravações Branco e Bahia, três Me matam de amor Top Love E essa faz parte do nosso DVD Ou seja, mais que ao vivo Meus pés, não tão compreensão Meus olhos, não é a minha direção Da minha boca saem coisas sem sentido Você é o meu farol E hoje estou perdido Sou firme, porém a noite se mudou Somente o sono a mim, a minha dor Mas e depois, que quando o dia clarear Quero viver do teu sorriso, teu olhar Eu corro com a Marta, não lembra você Entre o seu louço ou do meu sorriso, tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Me pôr com as estrelas, minha solidão Aperta a fonte, o peito é mais que emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz Sem a alma Sente um jogo, um time que te vê pra ti A minha alma sem motivo para existir Já não suporto esse vazio, quero me entregar E você pra nunca mais nos separar Eu sou o encaixe, o perfeito do meu coração O teu sorriso é a chama da minha paixão Mas é fria, madrugada, sem você aqui Vamos cantar? Quero vocês! Solta a voz! Eu corro com o mar Entre o seu louço ou do meu sorriso, tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Multiplando as estrelas, minha solidão Aperta a fonte, o peito é mais que emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz Meu amor Meu chão é você Mesmo quando eu cresço os olhos Eu posso te ver Eu vou no mar pra não lembrar você E aí? Entre o seu louço ou do meu sorriso, tento te explicar Ontem quando as estrelas, minha solidão Aperta a fonte, o peito é mais que emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz Sem amor Vamos continuar E a paixão continua 11 e 12 E a paixão só tá começando 2.009 A Roto e a Rosão Essa mais fácil você também, né? Linda! Era tão perfeito Era tão perfeito Era como um sonho bom Tudo que anjia eu desejei Nosso amor era tão lindo Poesia e uma canção O mundo era só eu e você Eu não sei por seus apaixonados Eu sou bem Mas tudo mudou Você se foi Eu sei o que fazer Pra continuar a viver Você me ensinou amor Você me ensinou paixão Tocou no fundo minha alma Mas machucou meu coração Não sei se um dia eu vou amar alguém Como amei você Tudo de bom que eu aprendi Hoje o sonho faz sofrer Outro dia outro amanheceu Outra chance pra curar a dor E sabe aprendo a te esquecer Quantas lágrimas que eu chorei E as noites que eu me dormi Esperando só você rodar pra mim Você me ensinou amor Você me ensinou paixão Tocou no fundo minha alma Mas machucou meu coração Não sei se um dia eu vou amar alguém Como amei você Tudo de bom que eu aprendi Hoje só me faz sofrer Mas tudo mudou Se eu se for Eu sei o que fazer A dor é uma lição Que eu nunca quis aprender Mas tudo de bom que eu aprendi 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 A dor é uma lição Mas tudo de bom que eu aprendi Mas tudo de bom que eu aprendi Mas tudo de bom que eu aprendi A dor é uma lição Mas tudo de bom que eu aprendi Não esquecer Mas tudo de bom que eu aprendi Mas tudo de bom que eu aprendi Eu posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer E se eu te perder E se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Uma pancada de amor No seu coração Se eu e conquistar O seu amor Só vou poder dizer Que dessa vez Vai ser Sem dor Não posso dizer adeus, senão eu vou chorar, senão eu vou sofrer E se eu te perder, te vejo, eu não vou aguentar Não posso dizer adeus, senão eu vou chorar, senão eu vou sofrer E se eu te perder, eu vou morrer Olha aqui o braço desse vídeo, que é bom da gente Obrigado, meu Deus, a gente te abençoe Eu sei que se abaixou Nossa, que carinho Obrigada, meu amor, obrigada, obrigada Rapaz, eu vou parar essa parte do meu show, quero parabéns, quero bater palmas pra todo mundo, especialmente pra você Obrigada O cara chegou aqui na frente do palco e tá assim, ó Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo Rapaz Soca a pica nela Soca a pica nela Pra fazer essa menina melhorar da gripe dela Vai Olha eu aí Olha eu aí Só pra carinho Vamos lá Só que a pica nela Deca a pica nela Só que a pica nela Pra fazer essa menina melhorar da gripe dela Só que a pica nela Deca a pica nela Só que a pica nela Pra fazer essa menina melhorar da gripe dela Essa menina, ela é uma loucura O povo inteiro sai na rua só pra ver ela passar Mas a coitada tá grifada, tá demais Todo tipo de remédio, a coitada já tomou Só tem um remédio pra fazê-la melhorar É tira e quer desse remédio, eu vou mostrar como é que faz Pega uma vacina, mistura e que eu vou mandar Só que a pica nela Pra gripe dela melhorar Mistura e a pica nela Claro, coitada não Soca a pica nela Deca a pica nela Soca a pica nela Pra fazer essa menina melhorar da gripe dela Soca a pica nela Deca a pica nela Soca a pica nela Pra fazer a grade pra fazer assim comigo Capim canela Só capim canela De quatro em quatro horas Tome sempre esse chá Capim canela Só capim canela Não tome de seis e seis Tome de quatro esse chá Capim canela Soca a pica nela De quatro em quatro horas Tome sempre esse chá Capim canela Soca a pica nela Não tome de seis e seis Tome de quatro esse chá Soca a pica nela Deca a pica nela Soca a pica nela Pra fazer essa menina melhorar da gripe dela Soca a pica nela Deca a pica nela Soca a pica nela Pra fazer essa menina melhorar da gripe dela Soca a pica nela Mete toda a pica Capim canela Soca a pica nela Pra fazer melhorar da gripe dela Vai! Olha eu aí Olha eu aí Olha eu aí E da Pica nela Quem gostou não gritou? Mais um sucesso pra vocês dançarem Vambora! Vai! Top, love, amando e arrojando Vai, vai! Beleza, guitarra Pegar, você jogou, meu irmão Né, Ribeiro? Eu jurei Eu jurei muito mais Sofrido assim Sei que tudo eu fiz com de coração Mas você não entendeu Eu ia chamar Vai! Vou dançar! Eu jurei muito mais Amar assim Eu jurei muito mais Sofrer assim Sei que tudo eu fiz com de coração Mas você não entendeu E me ajudou Eu jurei nunca mais Amar assim Eu jurei nunca mais Sofrer assim Sei que tudo eu fiz com de coração Mas você não entendeu Sofrer assim Eu jurei nunca mais Eu jurei nunca mais Eu jurei nunca mais Sofrer assim Seu jeito louco é frio De pensar Mas você não entendeu Eu jurei nunca mais Eu jurei nunca mais Eu jurei nunca mais Eu jurei nunca mais Sofrer assim Sei que tudo eu fiz com de coração Mas você não entendeu Eu jurei nunca mais Eu jurei nunca mais Eu jurei nunca mais Tem alguém cansado aí? E a brincadeira é o seguinte, quem não assistiu o TVT ainda, vai aprender agora Quem já assistiu o TVT, faz com a gente aí, tá certo? Vamos lá, será que dá? Chega bem, chega bem Fica aí na pontinha, neguinho Cuidado pra não cair Vamos lá aqui Frank Bahia, gravações Pega minha garra, vem dançando coladinho Pega minha garra, vem dançando coladinho Pega minha garra, vem dançando coladinho Pega minha garra, se o Ferrari é gostoso Pega minha garra, vem dançando coladinho Pega minha garra, vem dançando coladinho Pega minha garra, vem dançando coladinho Me mata, já não Ouça e se apaixone Dá pra dar saudade Hoje me deu uma vontade louca, alucinada De mim declarar pra você, te amar é bom demais Se você me faz, voar no céu azul Mergulhar no oceano sem medo nenhum Quero te prometer o que você quiser Estrela guia me carregue para onde for Te amo Sei que uns dias a gente pode se perder Mas não vai ser assim se depender de mim Não vai chutar Haja o que houver, venha o que vier Inverno ou verão, em qualquer estação Só vou gritar amor, menina eu te amo Incomparável Inconfundível Batendo forte com seu coração Eles estão chegando com tudo Conquistando o coração do Brasil Prepare-se para uma mega produção De norte a sul De leste a oeste Pessoas envolvidas em uma mesma emoção Em uma mesma emoção Viaje no mundo da música E se entregue a sensação do momento Top Love Amando e arroçando O tempo fácil de me ter eu fico Se imaginar O que? Um desejo de poder De novo Se encontrar Cai a madrugada Até que o tempo sem te ver Já tentei Já tentei Já fiz de tudo Pra te esquecer Essa doema Tem algum lugar me escondendo Minha solidão Solidão Lembranças de você Minha inspiração A saudade tá me machucando Não tô mais aguentando Sem você aqui Tá difícil ficar sem você Vem e toma a cortagem Vem cantar comigo Eu vou continuar sonhando Não sei até quando Terem que esperar Só você não vê Que eu estou chorando Resistindo a tua ausência A volta a respirar Como o tempo está se acabando Uma vida inteira está a se passar Mentiras e verdades vão se misturando Só peço que escute o que eu vou falar Solta a voz assim Te amarei Mas em apenas uma Me dê Me dê a mão Te amarei Minha vida Se preciso for Mas em apenas uma Me dê a mão Assim você me mata Me dê a mão Em algum lugar Vem me escondendo Minha solidão Solidão Lembranças de você Minha Minha inspiração A saudade está me machucando Não estou mais Vou estar com vocês Tá difícil ficar sem você E a galera E a galera Solta aí, Jax Quero ouvir vocês Meu Deus Eu vou continuar sonhando O quê? O quê? Só você não vê Resistindo a tua ausência Sem a volta Sem a volta respirar O meu tempo está se acabando O que está a se passar Mentiras e verdades vão se misturando Agora vou deixar minha galera cantar Solta a voz Solta a voz A adoração Te amarei Mais uma vez Meu Deus Muito obrigado Me dê Te amarei Minha vida Se preciso for Mas em apenas sua Minha vida Me dê Obrigado Gente, pelo carinho Valeu Obrigada Só Deus paga isso Isso aqui não tem preço Tem caixão Tem salário Só vocês Mas o sucesso Que vocês consagraram Cadê a mulherada de Brana? Você se apaixonou Bem vista a guitarra A guitarra mais apaixonada Um, dois Um, dois, três Vai! Branco e Bahia Gravações É Bahia Um beijo Ao vivo é mais gostoso Muito mais Coisa boa Vamos lá Tava bom demais Pra ser verdade Como diz o ditado Obrigado Ô Jesus Quando é esmola demais Santo desconfia E logo vem o sufoco Estou em pratas Tava bom demais Pra ser verdade Como diz o ditado Tudo que é bom Dura pouco Quando é esmola demais Santo desconfia E logo vem o Bota a mão já pro céu E solta a voz Mas você Assim Igual o da Bandeira Vai pra onde? E eu tô? Achou 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 Eu Mas você ficou com minha cabeça Amiga Se eu te der a chance Vai fazer de novo Alvinô Lá dos braços da cadela Eu tô pronto Vamos dançar Vamos lá Top Love Tava bom demais Pra ser verdade Como diz o ditado Tudo que é bom Dura pouco Mas você ficou com minha cabeça Se eu te der a chance Vai fazer de novo Vai fazer de novo Vai pros braços do cachorro Que eu tô procurando uma cadela nova Mas você ficou com minha amiga Se eu te der a chance E vai fazer de novo Volta os braços do cachorro Volta os braços da cadela Que eu tô procurando uma nova Pela vez a guitarra Top Love Vai Chama Top Love Obrigado mesmo Obrigado Lá liberou Vai 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 Mas tenha certeza Dessa vez Vamos voltar atrás Obrigada gente É só você sair por essa porta Eu não te quero Mais Não mais Bota o cachorro Esses seus jogos Comigo Não há mais Medo uma briguinha Sem motivo E com os amigos Eu não vou ficar em casa Enquanto você se distrai Com uma mulher sozinha E carente por aí É perigoso demais Por isso pense mais Se for Bye Bye Não quero mais Vai me perder Pense um pouco mais Eu sou capaz De te deixar De te esquecer Agora é com Dependezinhos na guitarra A guitarra é uma paixão A guitarra é uma paixão Fabio gostoso Proque Bahia Gravações Proque Bahia Um beijo Vai Vai Só Deus vai pagar isso Mas tenha certeza Dessa vez Não vou voltar Atrás É só você sair Por essa porta Eu não te quero Mais Não mais Existem seus jogos Comigo Comigo Não mais Medo uma briguinha Sem motivo Enquanto os amigos Saio Eu não vou ficar em casa Enquanto você se distrai O amor Mulher sozinha E carente Por aí É perigoso De mais Por isso Penso em mais Se for Bye-bye Não quero mais Vai me perder Penso um pouco mais Eu sou capaz De te deixar De te esquecer Agora com você Pop Love Obrigada gente Pelo carinho Obrigada Obrigada Mais sucesso Para vocês Olha a belazinha No Pop Love Bahia O Banco Bahia Gravações Ouça e se abaixou Top Love Amando e arrozando Dia 20 de hoje Estonha Nourinho E a Timalha Tá junto Quero vocês lá comigo Amando e arrozando Falou de amor E essa é a nossa Essa é a nossa E como vocês enxergam isso? Eu não me importo se falar de você Tampouco me importo se falar de mim O importante é que eu estou contigo E meu amor Eu não me importo se falar de você Tampouco me importo se falar de mim O importante é que eu estou contigo Olha o passinho todo mundo com a gente assim Um, dois, três Que me amar Amar, amar, amar Amor, amor O importante é que eu estou contigo Tampouco me importo se falar de você Amar, amar, amar Amor, amor Quero ver se beijar sua boca Vem todo homem beijar sua boca Vem todo homem beijar sua boca É como você fez, amor É como você fez, amor Amor, amor Eu fico arreviada Vem todo homem beijar sua boca 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 Então tira Ah, nego gostou É muito mais gostoso Beijo no coração de vocês Obrigado É verdade Então essa é pra vocês Vai Me mata esse amor São do Limão Saks A vida é muito mais gostoso Bota um pouquinho aqui pra mim Não me suques Apenas com sua imaginação Canta pra mim assim É só ter o meu loiro E o meu coração Eu já não sei mais o que fazer Pra conquistar você Chegou Meu amor Minha paixão Solta a voz do coração comigo Não fique com ciúmes Não fique com ciúmes quando eu sair Te amo, meu vizinho Eu não vou te trair Eu não vou te trair Solta a voz Não me suques Não me suques Apenas com sua imaginação É só ter o meu loirinho O meu coração é de vocês Não me suques Apenas com sua imaginação Apenas com sua imaginação É só ter o meu loirinho É só ter o meu loirinho É só ter o meu loirinho O meu coração Não me suques Não me suques Apenas com sua imaginação É só ter o meu loirinho O meu coração O meu coração Quem gostou faz barulho Maravilha Quem gostou faz barulho Gente, é um prazer imenso Pra gente estar aqui Pra primeira vez Nessa terra linda E povo maravilhoso Hoje sabe meu nome Que bom Obrigado pelo carinho Pra essa energia Tá certo? Fala, minha tia Vou deixar você falar Fala Queremos agradecer Do fundo do coração A toda a comissão organizadora Tá certo? Ao prefeito Arginô, senhor É, nossa pedra E a primeira dama É isso, Catiana Valeu Valeu, gente Que casal maravilhoso Governando essa cidade Lembrando que dia 29 Estamos em Itajuipi 28 Em Anuri Aqui pertinho de vocês Todo mundo coladinho com a gente Dia 14 em Poções Dia 15 em Ibicui Tá certo? Todo mundo coladinho com a gente Beijo no seu coração Rapaz, dá vontade de sair Beijando todo mundo É muito carinho É muito carinho Obrigado de coração, viu? Então vou atribuir tudo isso Isso em forma de músicas Tá certo? Em forma de muita emoção De muito swing pra vocês Obrigada E a partir de agora Sucesso nosso TVD e CD A venda da mesa de som Lançamento Viva! Vou gritar isso aqui Que toca e canta Ele é 26 Se você for de um coração, não dá sossego Nunca se finge de provar o bom dia Mas se for paixão, melhor deixar rolar E se não der certo, não olhe para trás Existir, nunca se perder jamais Se perder jamais Tudo bem, e não dá mais Mas se der tempo ao tempo, eu sei que ainda vou estar atrás Se você tem que amar alguém Ame-se um Ferrari, amar-se ninguém Se gosta assim, de verdade Me fale sim ou cor, sem maldade Que o seu amor nasceu, nasceu Com uma rosa floresceu O meu jardim O meu jardim Se você ama lute, não tenha medo Se você for de um coração, não dá sossego Nunca se finge de provar o bom dia Mas se for paixão, melhor deixar rolar E se não der certo, não olhe para trás Desistir, nunca se perder jamais Se perder jamais Ó o meu jardim Dobe! 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 Amando e avançando Tudo bem que não dá mais Mas se dá tempo ao tempo eu sei que ainda volta atrás Se você tem que amar alguém Ame-se um Ferrari a mais ninguém Se gosta assim de verdade Me fale sem amor, sem maldade Que o seu amor nasceu em seu casinho Como uma rosa floresceu no meu jardim No meu jardim Se você é maluco, não tenha medo Se você for seu coração, não dá sucesso Nunca se pronta de provar, eu vou te amar Mas se for paixão, melhor deixar rolar Se não dá certo, não olhe para trás Desistir, nunca te perder, jamais Te perder, jamais Se você for seu coração, não dá sucesso Nunca se pronta de provar, eu vou te amar Mas se for paixão, melhor deixar rolar E se não dá certo, não olhe para trás Desistir, nunca se perder, jamais Te perder, jamais Te perder, jamais Te perder, jamais Te perder, jamais Quem gostou faz o que, hein? Solta a voz e bate na palma da mão Vai galera, coração Diz que sim pra emoção A galera tá no pico e todo mundo animado Pesta começou, ninguém vai ficar parado A música no ar, top, love, contagia O chão entra no centro, liberar a energia Isso aqui tá bom demais Todo mundo no embalo É tanta emoção que nem cabe no meu coração Eu quero ouvir você nessa troca de energia A galera, coração Quero ouvir a multidão Na palma da mão, chega comigo, ó Mateu, chocou Isso aí Vai, galera, coração Solte a voz e bate na palma da mão Vai, galera, coração Diz que sim, tá emocional A galera tá no pico e todo mundo animado A festa começou, isso aí, gostei dessa, deixa aí A música no ar, top, love, contagia O show é pra você, liberada, energia Isso aqui tá bom demais É tanta, é tanta emoção Que nem cabe no meu coração Você fica difícil Eu quero ouvir você Nessa troca de energia Vai, galera, coração Quero ouvir a multidão Na palminha da mão comigo, assim, ó Bateu, jogou Bateu, jogou Isso aqui tá bom demais Isso aqui tá bom demais Que nem cabe no meu coração Eu quero ouvir você Eu quero ouvir você Top, love, amando e arroçando A rodadinha mais famosa do Brasil Prepara aí Um, dois, três, vai Nunca me fale de amor Marquinhos, chega aí Pois você Me abandonou Nunca me fale de amor Pois você Pois você Me abandonou Me diz que não dá Que não me quer mais Depois se arrepende e volta atrás Solta a voz Vai Tá na cara que você Ainda não sabe o que quer Eu sei Eu não vou insistir Quanto mais o tempo passa Mas esqueço você É melhor se decidir Tá na cara que você Ainda não sabe o que quer Eu não vou insistir Quanto mais o tempo passa Mas esqueço você É melhor se decidir Vai Nunca me fale de amor Hoje você Sempre me abandonou Nunca me fale de amor Pois você Obrigado Me abandonou Me diz que não dá Que não me quer mais Depois se arrepende e volta atrás Tá na cara que você Ainda não sabe o que quer Eu não vou insistir Quanto mais o tempo passa Mas esqueço você É melhor se decidir É melhor se decidir Tá na cara que você Ainda não sabe o que quer Eu não vou insistir Quanto mais o tempo passa Mas esqueço você É melhor se decidir Tá na cara que você Ainda não sabe o que quer Eu não vou insistir Quanto mais o tempo passa Jamais esqueço você É melhor se decidir É melhor se decidir E voltar a amar Chegou Chegou Vai, vai Ao vivo Não se mata De amor Se na manhã Que eu te encontrei Quando a brisa tocava Azul como uma lágrima Penta do perdão Tão pura e tão azul Quebram no coração E esse amor é azul Como o mar azul Como o azul do céu Que ilumina o paixão Azul como as estrelas Do meu coração Ou a estrela azul Que me ensinou Amado e arrochando A vida muito, muito mais gostoso Foi o milagre que sempre sonhava E a garota que sempre sonhei azul Com a inocência que eu quero viver Teu que se faz com o meu ser Valeu Marques! Sempre loucura chamou com você Raios de lua será para mim azul Tão como a sua pintada de azul Sempre será você Loura azul E esse amor é azul Como o mar azul Como no coração Uma doce ilusão Azul como uma lágrima Penta do perdão Tão pura e tão azul Quebram no coração E esse amor é azul Como o mar azul Como o azul do céu Que ilumina a paixão Azul como as estrelas Do meu coração Como a estrela azul Como a estrela azul Que me ensinou O amor é azul Amar me arrastando Alguém já é muito mais gostoso Boa no coração E pro link do CDS Alguém já é muito mais gostoso Alguém já é muito mais gostoso Vamos cantar sucesso Vamos cantar sucesso Nosso CD e DVD A galera de Salvador Um abraço pra galera de Salvador Maravilha Obrigada gente Ai obrigada Um grande sucesso Mostrando Bora lá Essa é a participação Nosso DVD Participação especial Nosso grande amigo Amém Asas vezes Compre o CD e o DVD Mostra pra câmera Chorando eu fiquei Quando me deixou E aí Estou com frio e Preciso de vocês Também preciso de vocês Meu amor é o sol Sem ele eu não vivo Canta aí Vem amor Tu és meu pai Verdade Verdade Eu parei de viver Não vivo sem você O quê? Fica Olha que eu tenho aqui em Pratas Ótima cidade Agora é só parar pra pensar Franca e Bahia gravações Franca e Bahia um beijo A vida é assim Vamos cantar Chorando eu fiquei Quando me deixou Muito obrigada Estou com frio e Preciso desse amor Teu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu pai Vou deixar vocês cantarem Vamos cantar? Eu quero ouvir Eu parei Eu fico Eu fico Eu fico Eu fico Obrigado Eu fico Obrigado Jesus Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Primeira vez na guitarra Chora! E o homem amando e arroçando Ouça e se apaixone Ouça e se apaixone Vamos! Vai ficar até a final Vai ficar Os homens apaixonados de pradas Minha cantora Léa Ribeiro Já volta Quando eu acordar de manhã E tomar meu café Na rua Pergunte pra minha tristeza Se ela também É sua Amigos perguntam Como eu estou Se a gente ainda não se viu Brilham comigo E dizem que estou Contora de quem não dormiu Cara de apaixonada Quando eu acordar de manhã E tomar meu café Sozinha Pergunte pra sua tristeza Se ela também É minha Escreve meu nome Com a ponta do dedo Sobra de pão Sobra de pão Sobra de mesa Sende o cigarro Esquenta o café Pensa na minha tristeza Se ele não liga E ele não liga E a gente fica sem se falar Se ele não procura Também não procura E a gente fica sem se amar Não liga Não ligo pra ele E ele não liga E a gente fica sem se falar Se ele não procura Também não procura E a gente fica sem se amar Quando eu acordar de manhã E tomar meu café Hoje eu vou tomar café da manhã Pergunte pra sua tristeza Se ela também é minha Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brigam comigo e dizem que estou Contada de quem não dormiu Se eu acordar de manhã E tomar meu café Sozinha Pergunte pra sua tristeza Se ela também é minha Escreve meu nome Com ponta do dedo Sobra de pão Sobra de pão Sobra de mesa Sende o cigarro Esquenta o café Pensa na minha tristeza Não ligo pra ele E ele não liga E a gente fica sem se falar Se ele não procura Também não procura E a gente fica sem se amar Não ligo pra ele E ele não liga E a gente fica sem se falar Se ele não procura Também não procura E a gente fica sem se amar E aí perde os dois, né? Isso é top love! Não desliga assim, eu preciso te falar Sei que o erro foi meu, eu vacilei em te trocar Por favor, minha filha, eu vou te pedir perdão Sem minha escuta, por meu coração eu fui o culpado em te perder Volta pra mim, preciso de você Por favor, minha filha, eu vou te pedir perdão Sem minha escuta, por meu coração eu fui o culpado em te perder Volta pra mim, preciso de você Preciso de você Em mata de amor! Sucesso! Nosso CD, DVD ao vivo Não desliga assim, eu preciso te falar Sei que o erro foi meu, eu vacilei em te trocar Por favor, minha filha, eu vou te pedir perdão Sem minha escuta, por meu coração eu fui o culpado em te perder Volta pra mim, preciso de você Por favor, minha filha, eu vou te pedir perdão Sem minha escuta, por meu coração eu fui o culpado em te perder Volta pra mim, preciso de você Preciso de você Uma pancada de amor Do seu coração Só que novinho Marroco, a marca é legal, né? Vamos levar Vamos levar com a gente assim O valor da tenda Se liga e escuta Que eu fui o culpado em te perder Volta pra mim, preciso de você Somos músicos Com todo meu vida Eu vou te pedir perdão Desculpa O meu coração eu fui o culpado em te perder Volta pra mim, preciso de você Preciso de você Alviva é muito mais gostoso Bonas shows Viva o Lice 10 Gravamos tudo Alviva Leonardo Alves Nosso empresário Faz um sucesso Jackson Paulista e Carlos Opa sim O primeiro passo é muito fácil Primeiro passo é muito fácil Será que você nunca errou comigo? E eu te perdoei Se não se lembra Tá tudo bem, mas não sou o que eu te digo Você não deve me fazer sofrer Frank Bahia, gravações Frank Bahia, um beijo Mas se quiser eu deixo o que mereço E as meninas cantam pra mim assim Por quê? Por que você me faz chorar? Por que você me faz sofrer? Por que você me faz chorar? Olha o passinho da gente pra lá Vai! Top Love, amando e arroçando A vida é muito mais gostosa, Marcos Vamos lá, vamos lá Vamos mandar Meu amor Se você não dá pra mim Eu não vou Nunca mais agir assim Eu vou fazer Tudo o que quiser, meu bem E te amar Como nunca nem ninguém Vai! Sei que fiz tudo errado Mas foi tudo sem querer Sem querer Nunca passou por minha cabeça Magoar você Ha! 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 Talvez a gente nem percebe Eita sem saber Poxa Sem saber Por que não tenta pelo menos Tenta me entender E aí? Primeiro passo Será que você nunca errou Ela é de Salvador Um beijo no coração E eu te perdoei Tá tudo bem Mas eu sei que eu te ativou Olha o passinho da gente Você não deve me fazer sofrer Só pra falar que eu não sou de nada Mas se quiser eu deixo Porque eu mereço Algo tudo que eu te ativou Solta a voz Por que você me faz chorar? Fala assim Por que você me faz chorar? Faço não, faço não Me fazem Por que você me faz chorar? Sando o mensagem Sei que fiz tudo errado Mas foi tudo sem querer Sem querer Nunca passou por minha cabeça Mago a você Ha! 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 Às vezes a gente nem percebe E erra sem saber Sem saber Por que não tenta Pelo menos Tenta me entender Vai! Primeiro passo É muito fácil Será que você nunca errou E eu te perdoei Se não se lembra Tá tudo bem Mas eu sei que eu te ativou Você não deve me fazer sofrer Só pra provar Que eu não sou de nada Mas se quiser eu deixo Porque mereço Vai lá por tudo que eu te ativar Por que você me faz sofrer? Chorar Uh! Uhul! Porque você me faz chorar? Sim! Uhul! Porque você me faz sofrer? Praço nada! Uhul! Porque você me faz chorar? Vamos lá! Ouça e se apaixone Dobby Lobby, amando e arrojando E essa versão vai dar E essa música foi feita em 15 minutos Me mata esse amor Essa é a nossa Vamos cantar Pra que vai aí a gravação Pra que vai aí eu vejo Por teu amor Tenho sonhado E desejado te tocar mais uma vez Por esse amor Tenho sofrido Você tá lágrima rolando toda vez Eu te encontro Com outro alguém Que não vai te dar amor Tanto como eu te dei Meu coração Sofre outra vez Por esse amor A última palavra Quando me disse que pra nós não dava mais Não esquecerei o teu sorriso E a saudade do teu beijo é que dói mais E mesmo assim Eu desisti Eu desisti de lutar por teu amor E nem sei como me explicar Por isso que eu te quero Porque minha dor É sua dor Volta pra mim E eu desisti E eu desisti de lutar por teu beijo é que dói mais Mais uma vez Por esse amor Tenho sofrido Tenho sofrido Tenho sofrido E eu desisti de lutar por teu beijo de lutar por teu beijo é que dói mais E eu desisti de lutar por teu beijo é que dói mais Manda e a Roçando 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 Manda e a Roçando